Nova Friburgo está situado no que é chamado Cinturão Verde do Estado do Rio de Janeiro. Junto com outras cidades, uma região que tem uma forte produção de olerícolas, algumas frutas que abastecem a capital e outras cidades. Aqui no município nós também temos um sítio que é referência na produção orgânica. E hoje nós estamos no sítio Cultivar, aqui na Ponte Branca, para poder mostrar para vocês como é realizada a produção desses alimentos que estão aí na sua mesa. Estamos aqui de volta no sítio Cultivar. A gente gravou um programa aqui com a Carolina Olga, que foi um programa sobre as panques. E aí eu falei com ela que a gente ia voltar para poder fazer um programa sobre a produção orgânica, que acaba que uma complementa a outra. As panques são produzidas no sistema orgânico. Mas a agricultura orgânica é algo assim, é muito rico de conceitos. E eu falei, pô, vale mais alguns programas aqui no sítio Cultivar. E aí a gente está aqui com a Jovelina, que é a capitã dessa propriedade aqui atualmente, para falar um pouquinho sobre a produção orgânica, sobre o sítio Cultivar, que aqui em Friburgo é uma referência, aqui em Friburgo, no estado do Rio, no país, uma referência na produção orgânica. A Jovelina é mestre em agricultura orgânica e está aqui hoje realmente para nos dar uma aula. e eu estou aqui também para aprender, Jo. Imagina. Bom, produção orgânica. Por que essa palavra, né? É de organismo, em que tudo interage, sem o coração, sem o fígado, nada vai funcionar. Então, a nossa visão da agricultura orgânica é essa diversidade de elementos que compõem variedades. Um policultivo, como esse aqui das alfaces, por exemplo, várias variedades. Cada uma tem uma exigência nutricional, cada uma tem a sua característica, né? É bastante complexo. É muito complexo. Mas, com o olhar, né, eu costumo dizer que o agricultor é a arte de, ser agricultor é a arte de observar. Então, na medida em que você vai observando o comportamento de cada vegetal, em cada perfil de solo, você, então, consegue padronizar. Semana passada, nós tivemos a inspeção da certificadora, né, orgânica, e eu me senti, assim, premiada. Porque o inspetor virou e falou, nossa, mas a gente vê uma harmonia. Então, quando o nosso organismo físico está bem, você está nutrida adequadamente, nós estamos em plenitude, né, de saúde. A mesma coisa é a nossa lavoura. E, assim, eu me senti tão gratificada com essa observação de uma pessoa que veio para inspecionar. Se eu estava fazendo tudo no gabarito ali, fiscalizar, né? Então, é mais ou menos isso que eu entendo. A plenitude da palavra orgânico. Já que você falou da certificação, né, porque para ser um produto orgânico, tem também toda uma questão, né, da legislação, para poder atender todos aqueles critérios para, enfim, né, levar esse selo, né? Exato. E aí, essa auditoria acontece todo ano, né? Duas vezes ao ano para olericultura, para animal e fruticultura, que a paisagem não muda, ela é constante. O ciclo é maior, agora, essa, como a dinâmica é forte, a paisagem a cada três meses já é uma outra, nós temos uma certificação a cada seis meses. Agora, o governo, o Ministério da Agricultura, se apropriou da palavra orgânico, e para você declarar que o seu produto é orgânico, você tem que ser certificado. Senão, tem que usar outra nomenclatura, agroecológico, natural, aí você está livre de certificação. E no nosso país, nós temos três modelos de certificação, que é por auditoria, o participativo e o social. O que contempla os diferentes pontos de poder aquisitivo dos produtores, né? O associativismo é, para mim, o que expressa melhor essa atividade, sendo que o social não pode usar aquele selinho bonitinho, orgânico, né? Já o participativo é permitido, e por auditoria também. Sim, eu já fui agricultora orgânica, né? No Sistema Participativo de Garantia, SPGA Bio, aqui em Friburgo, e aí tinha também, né, essas auditorias, a gente recebia visita, a gente fazia reuniões, você também foi, né? Uma das criadoras, né? Há quanto tempo? 33 anos. 33 anos. E a gente tem aqui em Friburgo, né? Friburgo é o primeiro. Foi, no Brasil, inclusive. Foi antes da rede Ecovida, lá do Sul. E aí tem reuniões mensais, né? Tem todo um protocolo, e todas essas associações e certificações são acreditadas pelo Ministério da Agricultura, e são inspecionadas também. Tanto a produção, quanto a comercialização, né? Tem essa... E esse acompanhamento. No SPG, a gente, uma coisa que eu achava interessante, é que a gente recebia a fiscalização, mas a gente também é fiscalizador de outra pessoa do grupo, né? Exato. Então, tinha esse rodízio, e aí as visitas têm, né? Assim como tem na fiscalização que você recebeu, essa a gente também fazia. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, né? As pessoas, às vezes, elas confundem, né? Elas resumem a agricultura orgânica à substituição de insumo, né? Elas classificam assim como, ah, não pode usar agrotóxico, não pode usar fertilizante químico. Mas não é só isso, né? Tem infinidade de critérios, de processos, né? A própria questão da... a gente estava passando ali nas estufas, né? Você falou da cobertura, né? Da adubação verde. Da adubação verde. Quando a gente vem com esse pacote tecnológico que a Revolução Verde trouxe, perdeu-se muito, né? Na própria questão do jeito de ver o solo. Eu sou um pouco apegada ao solo, eu gosto muito da... Que é um universo abaixo, né? A gente olha um pé de tomate e a gente não está pensando só aqui em cima, né? Tem ali embaixo um universo de coisas, né? O mesmo volume que tem na parte aérea, né? Como uma árvore. Quando você olha para uma árvore, a estrutura radicular é proporcional àquela copa, né? Então, é como se... eu costumo dizer que é como se fosse um halteres de musculação, né? Ou mesmo o volume, né? E como que é, assim, o processo aqui, né? Começando, né? Da semente... a semente, ela tem que ser certificada, né? Para poder utilizar ou não? Não. Ainda não. A semente, por enquanto, não tem, assim, uma data limite para que sejamos obrigados a só plantar com semente orgânica. Eles toleram e pedem, né? Primeiro, usarmos o que conseguirmos de semente orgânica, depois, sem tratamento. E, por último, se a sua necessidade econômica e o que chega na sua cidade são sementes convencionais, eles toleram. Mas a gente tem que justificar o motivo pelo qual está usando semente. A semente tratada, ela é tratada... Com agrotóxico, né? Para evitar... É já no... É para dar mais tempo de prateleira para a semente... Para comércio de prateleira. Mas, graças a Deus, existe uma empresa aqui no Brasil que tem investido bastante lá na região do Rio Grande do Sul, que tem clima adequado, e outras estrangeiras também que chegam, acabam chegando com preço muito fora de alcance do produtor como um todo, mas chega uma ou outra variedade. Nós procuramos investir nessas daqui, do Brasil, né? E também a minha filha fez a tese de mestrado dela calcada na produção de sementes. Então, a gente tira a semente de salsa, de espinafre, de alface, brócolos, rúcula. Todas essas são relativamente fáceis. E a tese dela foi calcada na... Como você armazenar adequadamente. E aí, eu acho que vale a dica de difundir que a garrafa PET, de todos os materiais que ela utilizou, a garrafa PET clássica, né? É o melhor armazenamento. E lembrando que semente também é um ser vivo. Então, deixe um pouco de ar ali dentro, porque a mania que as pessoas têm é de tirar o ar o máximo, né? E guarde na geladeira. Na geladeira. Mesmo não sendo a melhor, mas ainda é melhor, dá mais durabilidade do que a... Assim, no meio ambiente. E aí, o produtor, né? Ele tem ali a lavoura para colher e vender. E aí, tirou uma parte para poder deixar, né? A parte de florescer... Isso, manter o ciclo. Leva de um a dois anos, dependendo da variedade, né? Você obter o ciclo completo, né? Do momento que você semeou até você colher uma nova semente, né? Mas aí já tem a semente para as próximas safras, né? Nossa, olha, a natureza é gratificante, assim, em tudo, né? Isso é uma das questões, assim, da agricultura orgânica, da agricultura, assim, mais próxima, né? Do que acontece na natureza, que é essa questão dos insumos que estão aqui dentro, né? Exato. A agricultura convencional, normalmente, tem que vir tudo de fora para poder... Ali só acontece o plantio, colheita, mais semente, adubo, tudo a parte do controle de doença, controle de praga, tudo inserido, né? Na agricultura orgânica, por estar tão em sintonia, né? Com a natureza, grande parte dos insumos são... Exato. Eu costumo dizer, copiando de um agrônomo que lá do Espírito Santo, né? O Nasser, não existem pragas, existem insetos com fome. E por isso é que a gente deixa os corredores de refúgio, porque eles são os nossos coleguinhas. Eles comem pragas que iriam danificar. Então, a gente mantém, na medida em que deixa essa biomassa, esse corredor todo, eu enxergo isso não como um mato agredindo a minha lavoura. Momento de chuva, agora a gente não capina mais a alface. Até o momento da colheita, esse mato vem que vem com força. Aí as pessoas dizem assim, Ah, não, está acabando com a adubação, né? Competindo. Não, não está competindo. Porque se vier uma chuva forte, nós estamos numa região de muita incidência de chuva, aquele capim vai segurar, vai garantir a minha lavoura, né? Mas voltando a um detalhe das sementes, uma dica para a produção, por exemplo, de semente de repolho que não seja híbrido, né? E existem vários. É só olhar no rótulo que se ele não é híbrido, você colhe o seu repolho e deixa aquela quadra, né? Destinada. Seleciona os melhores pés, ele vai rebrotando e aí você vai selecionando os melhores rebrotos e aí sim, desse repolho rebrotado é que você vai tirar a sua semente. Mas um pedacinho assim de nada, ó, é muita coisa, né? Agora vai levar dois anos, porque até você colher o seu repolho e depois esperar tudo isso, mas vale o investimento, porque depois você fica mais dois anos sem precisar comprar, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Esse recado é para você assinante Speedfiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em Transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante! Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. 21 20 42 11 41 Speedfiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Hilux Fest na Toyo Serra. SW4 e Hilux zero quilômetro com bônus de até 20 mil reais. Garanta sua Hilux com super bônus e ainda 5 anos de garantia Toyota. Hilux Fest na Toyo Serra. Consulte condições em toyoserra.com.br. No trânsito escolha a vida. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e venda Gêmeni Engenharia. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico. Novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda, mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda, mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. Azul é plural, Azul é digital. Azul é digital, Azul é plural, Azul é digital. Azul é plural, Azul é digital. Fique ligado em nosso jornal. Tem podcast, entretenimento. No centro da cidade, a zona rural. Azul tá presente dando uma moral. É nova, sem fogo, no mundo digital. A questão da adubação, como que é? Bem, a adubação, como a gente tem uma lavoura muito grande e falta mão de obra, a gente não tem capacidade de gerar, e aí quando eu olho para essa biomassa toda, eu falo, ai meu Deus, que desperdício, mas não temos maquinário adequado para fazer o revolvimento, aí por um lado é bom, porque o capital gira e chega aqui na nossa cidade várias marcas de composto orgânico certificado. Então, isso facilita. Até então, a gente estava restrito a usar só torta de mamona, o que acaba não dinamizando, porque a gente não vai comer só feijão com arroz, né? E aí a minha lavoura estava só comendo torta de mamona, porque não tinha outro recurso, muito pouco composto, que a gente fazia. A gente está numa microbacia aqui, cuja a dinâmica biológica do solo e da compostagem, a gente precisa estar introduzindo os preparados biodinâmicos para aumentar aquela biota toda ali dentro, né? Isso tem alguma relação com o clima mais frio? Aqui, eu acredito que sim. Eu fico lenta, então imagino que a microbiota também... Até mesmo ali dentro da mata. A gente faz um teste simples da atividade biológica. Você pega um pouco de solo, de onde passa o carro, né? Na terra. Aí você pega aquela terra, bota ali num potinho. E pega uma de canteiro. E pega um do composto biodinâmico. Você vai ver que aí bota um pouquinho de água oxigenada nesses três unidades, né? Você vai ver que a água oxigenada, da onde passa a roda da sua rua de estrada de terra, quase, muito micro a fermentação. Aqui, na quina da lavoura, ela dá já uma... Agora, no composto biodinâmico, com os preparados biodinâmicos, vira um MUF que chega a transbordar. A reação chama-se catalase, que é uma enzima cuja a água oxigenada que você colocou ali tem tanto ser vivo ali dentro que ele fermenta, começa a querer quebrar. As enzimas começam a destruir aquele volume de biota que está ali. Então, mas como que eu vou conseguir, sem mão de obra, tanto composto biodinâmico para essa lavoura enorme que nós temos, né? Aí a gente tem um biofertilizante, que a gente aplica semanalmente, além da torta de mamona, e atualmente com o composto tanto GR, que chega aqui na nossa cidade, como um outro que acabou de chegar recentemente aqui na nossa cidade, né? O que já facilita. Mas nesses 33 anos, olha, foi muita erro e acerto o tempo todo e ajuste o tempo todo. Eu imagino, porque a alericultura é muito rápido o ciclo, né? Então, para disponibilizar também esses nutrientes para que a planta se desenvolva, né? Não deve ser algo muito fácil, né? Assim, de se pensar. Você falou da questão do tamanho, né? Aqui são quantos hectares? São oito hectares, mas a gente... De produção. Não, de produção não. Área disponível para produção. Mas a gente não usa nem quatro hectares, porque a gente deixa em pousinho, vai fazendo adubação, adubação, vai fazendo rotação com famílias. De um modo geral, a gente utiliza a família das compostas, né? Que é alface, chicória. Aí tira... Aí bota a família das brássicas, que é couve, repolho, rúcula. E depois bota umbelífera, que é a cenoura. Cenoura, salsa e aipo são todos da mesma família, né? Então a gente vai fazendo, trabalhando essas três e andando, exceto a couve, né? A couve que fica um bom tempo, às vezes até dois anos, a gente cuidando dela e elas cuidando da gente, né? Famílias diferentes, plantas diferentes, utilizam nutrientes diferentes. Nutrientes diferentes, exato. E aí tem excessos diferentes. E os dejetos, porque como seres vivos que são, eles também respiram, eles se alimentam e eles têm os dejetos deles. Então os dejetos de uma família vira adubo para a próxima que vem, na sucessão dessa rotação que a gente trabalha, né? E tem alguma relação, assim, também, pensando nas raízes, né? As profundidades diferentes de raiz para... Porque a planta ali, né? Quando ela se distribui para procurar esses nutrientes, ela acaba, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas trabalhando ali o solo, vamos supor, em 15 centímetros. Aí a próxima vai até 25. Então vai aerando o solo, vai... Mobilizando os nutrientes. É como aquele, similar à da árvore, né? A parte aérea é proporcional em volume à parte de enraizamento, né? A própria questão da água, né? Também que ela vai melhorando isso para a próxima, né? Cada variedade de alface tem um consumo diferente, lisa, crespa, mimosa, americana, até a vermelha também. Eu li um trabalho em que o agrônomo fez um experimento, é assim, bem distinto, né? E todo mundo acha que alface tem que molhar, molhar, molhar. Quando eu fiz o mestrado em agricultura orgânica, o professor de fisiologia vegetal, ele tem uma técnica que ele utiliza para irrigar, então, para dosar, né? Ele manteve a bomba de pré-sostato. O ideal que foi dito, a planta é que diz o quanto ela quer de água nessa técnica de irrigação que o professor adotou. Eu fiz um experimento semelhante com morango, botei a 80 centímetros distante a vela que aciona o selenoide. E é tudo uma coisa bem simples. Um dia a gente pode até falar mais detalhes, né? Eu botei a 80 centímetros de distância e o outro 30 centímetros. O de 30 centímetros me deu uma menor produtividade, ou seja, ofereceu mais água para o morango, e morango também não gosta de água, do que o de 80. Foram 40% de produtividade maior quando eu ofereci menos água para morango. A mesma coisa alface. É um negócio assim. São seres vivos, né, cara? Exatamente. Entender cada um deles e a relação... Com as necessidades fisiológicas. É muito rico e, assim... Eu imagino que seja muito gratificante, né? Muito. Observar como a gente faz uma alteração dessa pode gerar... E gera renda no final. Exato. E gera emprego. Exatamente. E quais são os produtos que tem aqui, né? Que você produz ao longo do ano? É, nós temos alface, salsa, rúcula, espinafre, couve e cenoura. Esses seis a gente consegue produzir o ano todo. O repolho roxo, por exemplo, ele só... Mesmo no período de inverno. O brócolis também a gente consegue razoavelmente o ano todo. Mas algumas variedades são sazonais também, né? Chegamos até 14 variedades. E temos os ovos também das nossas aves, né? Que também são orgânicas, certificadas. O entreposto... Temos um entreposto de ovos. O local em que a gente faz o processamento em bala, né? E é inspecionado pela vigilância sanitária local também, do estado, né? Do núcleo do estado. E todos esses produtos, né? Eles vão para a cesta? É, nós trabalhamos assim. Temos um site que fazemos a entrega em domicílio. Fica disponível tudo. E montamos. Às vezes a pessoa não quer ficar escolhendo. Bate o olho ali. Fizemos umas três cestinhas para facilitar. Porque agora, de um modo geral, as pessoas vão, percorrem. De um mesmo produto, por exemplo, para facilitar a dona de casa, que hoje em dia o tempo é curto, né? Sim. A cenoura. Eu consigo oferecer cenoura em seis modelos diferentes. Ela é in natura. Ela é in natura com rama. Ela é descascada. A cenourinha baby. No yakisoba. E ela raladinha também. Já vai no minimamente processada. Tudo no minimamente. Nós temos uma cozinha adequada, né? As normas da vigilância sanitária. Só funciona lá. Todo mundo uniformizado. Tudo. Em um ambiente fechado. obedecendo aquele fluxo, né? De uma linha de processamento. É pequenininho. Como o meu entreposto de ovos também. É pequenininho. Mas está tudo dentro da legalidade, né? E atendemos também alguns mercados, quitandas, restaurantes. Mas também tudo pouco. E a feira, né? Ah, e faço a feira. Nossa, a feira é uma coisa também... A feira deve ter uns dez anos. Só demos uma paradinha na época da pandemia, né? Mas é bom você ver as pessoas, estar com as pessoas. Eu já fiz feira também, quando a gente era produtor orgânico. E era muito bom, assim. A movimentação, né? É muito cedo, né? A gente saía de casa super cedo. É o horário mesmo da gente, né? Como que é a sua rotina aqui, assim? Bom, eu acordo cinco horas da manhã, tomo meu café. Aí vou para a área de processamento. Menos terças e quintas, que aí eu vou para o pilates. Também tem que cuidar, né? É importante cuidar, exatamente. Até porque, né? O organismo tem que estar tudo funcionando. E isso de segunda a sábado. Eu tenho todo esse envolvimento dinâmico, não só com os funcionários, mas como os consumidores culminando na feira, né? E domingo eu fico de plantão para irrigação das mudas, que a gente produz. Tomo conta das galinhas também, para dar comida. E aí dou uma ajeitada na casa também, né? E tira pedido, tudo do site. É, a Rose é que me ajuda também. É, está todo lá. Pedido, nota. É. A logística de entrega também. É, a logística de entrega. O Juliano me ajuda. E nós terceirizamos, né? A entrega para um rapaz que é muito bacaninha, aqui da comunidade perto. Então, está terceirizada a entrega, né? É. Além, né? Dessa questão da produção, de entregar para o consumidor um produto livre de agrotóxicos, e a própria questão do sabor, né? É totalmente diferente de um produto que... Além da questão do agrotóxico, a questão da fertilização também, né? E essa fertilização química... Induzida, induzindo o vegetal a crescer. Que enche de água e... A agricultura orgânica é diferente. A questão do meio ambiente, né? Aqui, qual que é a porcentagem de mata aqui no sítio? Ah, é... 80%. São 38 hectares. De mata? De... É de mata. Muito, muito rico, né? Sim. E traz muita coisa para o cultivo aqui, né? É uma proteção... É uma barreira natural, né? E a questão que você estava falando aí também do trabalho, né? De dar trabalho para as pessoas aqui da região... Exato. E... E... Buscar... Assim, o que eu gosto também, né? Da agricultura... É... Essa questão de buscar conhecimento, né? Aqui você citou uns 4 ou 5 artigos que você foi atrás e procurou... Para a gente conseguir, né? Atualizar o conhecimento, o saber que é gerado pelo mundo afora, né? Exatamente. E isso é muito gratificante. Te agradecer, Ju, por essa aula. E voltaremos para falar de outros assuntos, mostrar, né? Hoje foi só um... Uma apresentação, né? Uma degustação do que a gente tem aqui, né? Porque, realmente, cada um desses assuntos daria um programa e ainda ia ficar conceito que a gente não ia conseguir abordar, né? Mas, saio daqui, assim, consegui compreender várias situações que eu não tinha ideia e... E te agradeço muito por trazer isso, né? Para o Zoom Rural, para as pessoas que estão assistindo. Foi um prazer e... Estamos aqui. Até a próxima. Se Deus quiser. E essa edição do Zoom Rural fica por aqui. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do programa. E sempre que forem até o supermercado, às feiras, e observarem alguns produtos com aquele selo de certificação orgânica, agora vocês sabem o que está por trás daquele selo. Tchau. 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 Obrigado.